Para facilitar e oferecer uma série de benefícios aos agricultores, a Confederação Nacional da Agricultura lançou o CNA Card ou Cartão CNA. Com este instrumento, as Federações de Agricultura e Sindicatos Rurais vão poder fazer convênios com estabelecimentos comerciais e conseguir descontos na aquisição de máquinas, veículos e insumos agropecuários, dentre outros. O CNA Card vai ajudar também os produtores a solicitar a impressão e o pagamento do GTA Guia de Trânsito Animal junto aos órgãos executores de sanidade agropecuária e também no pagamento de taxas. O produtor interessado em mais informações ou que desejar receber o cartão deve entrar em contato com sua entidade de classe em sua região.